Bom dia, que bom ter você aqui comigo para mais uma estreia dessa semana. Esse é o terço de Santa Dulce dos Pobres, que nós vamos começar a rezar a partir de agora, uma vez por semana. E para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções para este terço. Intenções que podem ser relacionadas às causas de Santa Dulce. Para os pobres, pelos necessitados, pelos doentes, aqueles que estão passando grandes dificuldades na vida, em qualquer sentido, financeiro, emocional, espiritual. Que nós possamos, assim como Santa Dulce, dar mãos amigas para essas pessoas, não só em orações, como também em práticas. Vou deixar aqui alguns segundos para você fazer as suas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a bem-aventurada, santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos. Nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Na primeira dezena, nós contemplamos a caridade de Santa Dulce dos pobres. Santa Dulce dos pobres, agradecemos seu serviço e o alvor. Em nome de Jesus, renovai-nos na fé e na caridade, e concedei-nos a seu exemplo, vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito Santo de Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Continue, santa Dulce, continue sempre a nos abençoar com sua resiliência, caridade e devoção a Deus. Na segunda dezena, nós contemplamos o amor de santa Dulce dos pobres pelos necessitados. Santa Dulce dos pobres, agradecemos seu serviço e louvor. Em nome de Jesus, renovai-nos na fé e na caridade, e concedem-nos a seu exemplo vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito Santo. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Ajude-nos a proteger e ajudar os pobres e necessitados. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Ajude-nos a proteger e ajudar os pobres e necessitados. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Ajude-nos a proteger e ajudar os pobres e necessitados. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Ajude-nos a proteger e ajudar os pobres e necessitados. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Ajude-nos a proteger e ajudar os pobres e necessitados. Na terceira dezena, contemplamos a dedicação de Santa Dulce dos Pobres pelos enfermos. Santa Dulce dos Pobres, agradecemos seu serviço e louvor. Em nome de Jesus, renovai-nos na fé e na caridade e concedei-nos a seu exemplo. Vivemos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito Santo de Deus. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Na quarta dezena, contemplamos a simplicidade e humildade de Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres, agradecemos o seu serviço e pedimos sua intercessão na cura dos enfermos. Santa Dulce dos Pobres, agradecemos seu serviço e o alvor. Em nome de Jesus, renovai-nos na fé e na caridade e concedei-nos a seu exemplo, vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito Santo de Deus. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Santa Dulce dos Pobres, pela intercessão de Maria, guia-nos no caminho da humildade, simplicidade e fé. Na quinta dezena, socorremos a Santa Dulce dos Pobres para a proteção dos desalojados. Santa Dulce dos Pobres, agradecemos seu serviço e o alvor. Em nome de Jesus, renovai-nos na fé e na caridade, e concedei-nos a seu exemplo vivermos em comunhão, com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito Santo de Deus. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e pelos desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossas cabeça e comida em nossas mesas. Santa Dulce dos Pobres, você que lutou em favor dos pobres e desalojados, nos ajude a ter um teto sobre nossa cabeça e comida em nossas mesas. Pela luz do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, socorremos a Santa Dulce dos Pobres, para alcançarmos a paz, a humildade e o socorro aos pobres, enfermos e necessitados. Em nome de Jesus, pedimos a sua proteção. Então, agradeço a você que rezou comigo, o terço de Santa Dulce, nessa quarta-feira, nós estreamos este terço e neste horário, depois, o terço de São José. O terço de São José é toda quarta-feira, às nove horas, como já é costume, e às nove e dez, temos o terço de Santa Dulce. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, e te vejo em qualquer um dos demais vídeos do canal, na virada do dia, temos o Santo do Dia, sete horas, leitura da Bíblia, nove horas, os terços, e dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Novamente, um dia abençoado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.